Embargo de Cuba é a culpa do país, o grande vilão do país passar fome? Eu acho engraçado que quem fala isso geralmente é contra o livre mercado. Se é contra o livre mercado, se o embargo de Cuba é o responsável, dos Estados Unidos para Cuba, é o responsável pela pobreza, então quer dizer que o livre mercado funciona? Quer dizer que você tem que fazer negócios com o mundo inteiro, senão você fica pobre? E mais importante do que isso, os Estados Unidos impuseram o embargo, primeiramente, por uma retaliação a Cuba, que tinha tido a Revolução com o Fidel, e eles expropriaram as propriedades dos americanos, das empresas e das pessoas físicas em Cuba. O Zoe vai poder contar essa história melhor até. E aí eles começaram a perder essas propriedades, as pessoas, os cidadãos americanos, e os Estados Unidos impôs esse embargo inicialmente para ter uma retaliação. Só que conforme as coisas foram acontecendo, os Estados Unidos hoje são o maior parceiro comercial de alimentos de Cuba. Só que eles impõem uma restrição de que eles têm que fazer o pagamento à vista, mas porque Cuba é caloteira, obviamente. Que diga o Brasil, hein? É, o Brasil inclusive sabe bem. Na época do PT a gente emprestou bastante dinheiro para eles, não recebeu até hoje. E não vai receber, né? E não vai receber. Não vai receber. Aí o povo falou, não, mas o Porto de Muriel é estratégico. Estratégico para o Fidel, né? E aí fizeram esse embargo, ele foi com os Estados Unidos, e mesmo assim os Estados Unidos continuaram a exportar alimentos, e ainda são o maior parceiro comercial de alimentos de Cuba. E eles não fizeram embargo com o resto do mundo. Eles conseguiam negociar com o resto do mundo, só que não tem dinheiro. Depois que eles pararam de ser financiados pela União Soviética, e mais tarde pela Venezuela, eles tinham a única maneira deles se financiarem em turismo e exportação dos médicos. Então, até um dos motivos pelos quais eu não quero ir para Cuba, porque eu sei que eu vou financiar a ditadura dessa forma, pagando para o turismo, a maior parte do recurso dos turistas fica com a ditadura. Fica com o... Hoje não é mais o Fidel, né? É o Raul, o irmão dele, e os amigos do governo. Então, o embargo... Primeira coisa, é uma hipocrisia. A pessoa que reclama de livre mercado falar que o embargo é culpa da miséria de Cuba, e a culpa da miséria de Cuba tem um nome só, a socialismo. Olha, são três da tarde aqui, e eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo, que se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.